Olha o estadinho do carro, como é que ficou. O Miguel acha que é o Ayrton Senna. Ai não, vou ter que ver o que tá aí. Né, Erika? Tu não te apavorou? Na hora? Me apavorei. O que que tu sentiu? Nada. E tu, Angeli? Achei que a gente ia ter que descer pra empurrar, né, Miriam? Certo, me apavorei. A gente tem que tolar pra vir. Olha os tênis. Tá louco, hein? Tá louco, hein, motora? Então não sou o pupilo da Ayrton Senna, então. Tu acha que teu pai é o cara? Acho. Ah, você não ia achar, né? Não, se ele fosse o pupilo da Ayrton Senna, ele tinha subido. É, tu tinha subido? Então vamos, então. Não é. Você quer ir? Não. Não é? Não é? E vocês que mandaram voltar. Depois chega nas curvinhas e começa a deslizar, imagina? Eu vou de lado. É. Deus o livre, tá louco, hein? Eu vou deslizando. Eu me apavorei. Pode ter que me apavorei. Uhum. Então tá feito, galera. Manda beijo. Beijo. Beijo.